Alô galera, estou aqui na pedra do elefante Então quero mostrar pra vocês a imagem maravilhosa Na verdade eu estou na parte baixa, por trás da pedra do elefante Então eu desci a parte, estava na parte alta e desci aqui pra baixo Olha aí essa paisagem maravilhosa Tá aí Paulinho de Chaves e os representantes de folga hoje Então tá aí Aqui é a praia Itaipuaçu Aqui tem a residência Vou mostrar pra vocês aí A mata é fechada Demais me chegar aqui Canal A ilha As bromélias aqui são muito lindas Com flores Essa parte aqui não dá pra chegar Olha aí Aqui Aqui 5 aqui 2 3 Obrigado.